Galerinha, papai tava procurando uma cidade aqui, não achou. Bom dia, pessoal. Eu sou a Lucinha e esse é o canal Lucinha Caixara. Nós vamos fazer hoje um trabalhinho diferente. Olha isso aqui, o pedreiro veio aqui, estamos aqui na casa da minha irmã. E ele fez a casa inteira, fez tudo muito bonito, mas óbvio que ficou essa parte aqui, deixando aí a desejar. Eu vou tentar dar um jeito nisso, vamos embora? Aqui, pessoal, coloquei o cimento e a areia. Coloquei aqui a oio, né? A gente coloca sempre três de areia e uma de cimento. Mas coloquei aqui a oio, né? Usando a colher de pedreiro da minha mãe, ó. A colher de pedreiro da minha mãe, as aventuras da avó Lourdes, ó. E vou colocar água aqui até ficar um pouco consistente. E a gente vai pra lá ver o que faz naquela parte. Aqui vamos acrescentar um pouco de água, aos poucos, gente. Quem vai fazer isso aqui a primeira vez, vai colocando água aos poucos. Porque a massa tem que ficar igual uma massa de bolo, mas não muito mole, tá? Galerinha, a massa tá pronta, ó. Eu fiz aqui do jeito que meu pai me ensinou. Meu pai agora não trabalha mais, que tá aí avestesado, né? Mas ele fez muita massa pra ele, trabalhando o servente pedreiro pra ele. E eu fiz aqui do jeito que ele me ensinou. É meio grossa, ó, a massa. Porque é pra reparos e é com pouco cimento, porque nós vamos trabalhar perto de cano de água, tá? Vamos lá. Olha, pessoal, a casa de marimbondo. Aqui dentro do buraco, ó. Vamos ter que tirar a casa de marimbondo pra poder tapar o buraco. Por essa nós não esperávamos, né? Mas vamos lá. Outra casa de marimbondo aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui perto, vou mostrar. Não põe, não põe. Vou mostrar mais. Ó, gente. A gente vai começar tampando os buracos mais fundos. Mostra aqui. Tô no Bernadette. Mostra aqui os buracos bem fundos. Põe bem aqui nos buracos pra eles verem. Como é que tá? Aí, galerinha. Pessoal aí que tá acompanhando o canal. Esses buracos aqui, ó. Eu vou tapar como se eu estivesse assentando. No tijolo, a gente vai pôr uns pedaços de bloco, uns pedaços de coisa, pra não pôr a massa rústica. Senão fica difícil de tirar na precisão. Eita, aqui tem uma casa de marimbondo, viu? Eita, laspa. Olha, gente. Uma casa de marimbondo. Misericórdia. Matei já. Ó. Tem uma casa de marimbondo aqui. Já tiramos. Faz parte da profissão, né? Ó. Aparece essas coisas mesmo. Era pra que ele tava servindo o buraco que o pedreiro deixou aqui. Ó. Agora eu vou tampando aqui. Com essas pedrinhas igual eu tô mostrando. Com uns pedacinhos de bloco, pedacinho de tijolo. Quando tiver bem rente, aí eu faço o acabamento mais bonitinho e mostro pra vocês. Tá bom? Então, vou continuar aqui e depois eu mostro a finalização. E, ó. Tomara que não tenha gente dentro, né? Laspa. Aqui, ó. Outra casa de marimbondo. Segunda casa de marimbondo. Nós pegamos. Ó. Aí, ó. Agora eu vou... Pega. Ponte não saiu. Olha aí, ó. Casinha de marimbondo, ó. Tá vendo? Segunda casa de marimbondo que nós tira aqui. Agora, continuar o serviço pedreiro, né? Não vamos perder... Fazer vergonha pro João Pedro, não, né? Fazer o serviço aqui direito que depois ele vai tá assistindo aí o vídeo, né? Ver se ele ensinou direito pra gente. Ó. Meu pai trabalhou muito, me ensinou muito fazer isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Quando eu era criança, eu fazia massa pra ele. Carregava os blocos. Mostrava pra ele. Levava pra ele. Agora eu... Aprendeu um pouco do que ele me ensinou, né? Ó, a gente vai tapando assim. A massa, ela não tá forte porque futuramente aqui vai passar um cano. Mostra aqui, Beto. Aqui, eu vou tapar isso aqui em cima desse cano aqui, ó. Tá vendo? A massa, quando a gente vai trabalhar perto de cano, não pode ser forte. É só uma massa só pra disfarçar, porque pode precisar quebrar e estraga a encanação. Entendeu? Por isso que a massa é franca. Daqui a pouco eu mostro como é que vai... Quer dizer, a Bernadette vai mostrar como é que tá ficando. Olha aqui. Não vou ver. É um trabalho de milenharia, viu? Porque se você não tiver os cacos certinho... Ó, deu certo. Se você não tiver os cacos certinho, você não acha... Não consegue tapar os buracos. Esse que é grande, né, Beto? Aqui, pessoal, eu já enchi isso aqui, ó. Com pedaços de tijolos. Fui enchendo algumas pedrinhas. Pra massa não ficar assim. Se não, a massa fica muito arrochada. E na hora que for quebrar, vai dar trabalho. Que futuramente isso aqui vai ser quebrado e vai passar cano. Agora, eu vou jogar uma massa aqui com um pouco de força. Pra poder ela sentar, abraçar os cacos que eu pus aí, né? E aqui, ó, onde tá o cano, eu vou jogar uma massa bem fraca, bem podre. Pra suprir aqui esse buraco. E depois é que eu vou passar uma massa um pouco mais forte no final. Pra ficar tipo um reboco bem acabado. Agora, eu vou encher isso aqui com massa. Olha aí, ó. Aqui nós só tapando o buraco quando eu coloquei os pedaços de tijolo. E já vamos fazer o acabamentinho aqui. E se vocês estão gostando do vídeo, deixa o joinha aí. Já deixa o seu like. Tá? Ajudar aí a gente. Tá bom, pessoal? Pessoal, vou continuar aqui pra mostrar quando estiver prontinho. Se não são inscritos no canal, se inscrevam aí. Temos a opção seja membro. Ajuda o nosso canal a crescer, ok? Ó, só tava dando aqui o último retoque que a gente faz com a esponjinha de louça, velha, ó. Porque quando o serviço é grande, usa-se uma desempenadeira de esponja. Mas essa aqui, ó. É, só uma buchinha já deu jeito. Não ficou perfeito porque também o cimento tava pouco. Mas já dá pra tapear. Mostra aqui a diferença, Beto. Pra o pessoal ver o antes e o depois, né? Ó. Agora, depois que pintar. Aqui ficou meio desigual porque soltou cimento. Eu dei uma caidinha pra cá. Mas tá bem diferente do que tava. Beto vai falar aí se gostou. Que é a proprietária, né? Ô, gente. Ficou um serviço bom, viu? Perfeito pra uma amadora. Tá perfeito. É, enquanto não tem trabalho de professor, né? Porque professora aqui desempregada. Enquanto não tem trabalho de professora, a gente vai fazendo o que aparece, né? Tá ótimo. Ficou ótimo. Pronto, galera. Terminei o meu serviço. Olha aí, ó. Homenagem ao meu papai, o João Pedro. E foi quem me ensinou aí esse ofício. Que eu trabalhava com ele quando a gente era criança. Eu que era servente de pedreiro dele. E aí, hoje, com um dia, quando eu preciso de algum tapa-buraco, eu mesma tapo. E tem dificuldade aí, né, gente? Olha aí como é que ficou. E é isso aí, pessoal. Agradeço a quem ficou até agora comigo. Quem entrou, ficou só um segundinho, eu também agradeço. Quem ficou um minutinho, eu agradeço. Agora, lembra de deixar o joinha, tá, pessoal? Então, é isso aí. Eu agradeço muito a todos. Olha, colherzinha na mão e trabalho pronto. Agora, eu vou lavar as ferramentas pra devolver a colher que é da minha mamãe. E também vai ter visto, ó. Maria do Nascimento Alto. Só as aventuras da Vó Lúdia. Vou deixar o link do canal dela aí no vídeo, tá, pessoal? É isso aí. Galera, muito gratidão mesmo, tá? Um beijo de uma pedreira. Vamos rachar. Vamos rachar. Vamos rachar. Agora, ele disse que vai achar. É uma cidade vizinha a Angelina. É uma cidade vizinha a Angelina e Pernambuco. Angelina? É uma cidade que tem a ver com a água, que ele falou. Eu não tô achando nem Pernambuco, querida. Ah, achei Pernambuco. Achei Pernambuco, ó, papai. Pernambuco tá aqui, ó. Foi.